Aquarium Reflector Essa pele aqui é filme duplo, né galera? Filme duplo, aqui com revestimento espelhado, né? Tá aí ó, sensacional Vamos fazer um inbox aqui Eu vou fazer, vou tocar ela com a gravação do vídeo mesmo na caixa Pra vocês terem ideia, vai passar aí o vídeo rapidão E depois microfonada pra vocês terem ideia Com captação normal, simples mesmo Mas é, já vou te falar Vai ser sensacional o timbre Todas as peles da Aquarium é sensacional A diversidade de sons, de timbres, enfim Ah, detalhe, deixa eu mostrar mais próximo aí Olha o detalhe desse... Desse aro, ó Totalmente patenteado da Aquarium Isso aqui tem um encaixe perfeito no tambor Qualidade da fabricação do negócio O encaixe é uma patente Totalmente patenteada da Aquarium Se você quiser saber mais a respeito dos modelos Das peles Tem a Reflecton Tem a Focorex Tem a High Velocity Tem vários Tem uns modelos só pra caixa Os modelos específicos pros tons Pele de bumbo Pele de resposta Enfim, entre no site da Aquarium Aquarium No reis.com.br E aí você confere lá Todo o sistema de pele Produtos, enfim Beleza, galera? Vou pedir só pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito Deixar o like Vamos fazer um unboxing aqui Review, um unboxing Vai ser muito bacana Acompanhe aí com a gente Mas se inscreve aí Deixa o like E tamo junto Beleza, galera? Então acompanhe aí E aí Tchau. 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 Tchau.